Este vídeo tem o apoio cultural de FRED e embalagens descartáveis, festas e presentes. CTB, Clínica de Tratamento Bucomaxilofacial, Serviço Odontológico Integrado. Quinta-feira fria na cidade do bar, E a equipe de reportagem da WebTVY, veio acompanhar a quinta-neja no favorito, Com Alain Adriano, DJ Gugu, Diego Barros e a participação especial de César Júnior. Vamos conferir com a gente esse evento que agitou a noite da cidade, nessa quinta-feira gelada. Ai, que saudade do caramba, eu tô, o coração não me bebeu, me atrapalhou. Ai, que saudade do caramba, eu tô, o coração não me bebeu, me atrapalhou. E a nossa equipe de reportagem está aqui na quinta-neja do favorito, promovido pelo Diego Barros, que vai ter uma participação especial do nosso amigo César Júnior. Serzinha, mais uma vez, você participando, falando com a nossa equipe. Como é pra você aí, participar da quinta-neja? E fala um pouco da sua participação com o Diego nesse projeto. Obrigado pela participação. Tamo junto, Lazinho? Então, Lázaro, é, satisfação muito grande estar com o meu parceiro Diego, que eu conheço a história dele. Somos amigos aí de longas datas. Ele fez esse convite maravilhoso aí. E tamo aí junto aí pra somar com ele nessa noite aí. E o que é que você vai apresentar pra galera aí hoje? Vou apresentar esse sertanejo universitário pra galera. E o modão também, show de bola aí pra nós aí. Continuando aqui as nossas entrevistas com os artistas, que vão fazer a participação especial aqui na Quintaneja com o Diego Barros. Tenho mais um amigo de longa data do meu lado, DJ Gugu Piziolo. Gugu, primeiro, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Gostaria que você falasse como é pra você participar aí com o Diego dessa Quintaneja, casa cheia, e falasse um pouco também do que é que você vai apresentar pra galera aqui hoje. É isso aí, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, aparecendo na TV WebY, na WebTVY, fazendo aí uma participação bacana com o Diego. Hoje aí que vai ter uma gravação, né, do DVD dele, uma prévia de uma gravação do DVD dele. E ele me convidou, Gugu, quero que você vai lá, quero que você, no intervalo, faz um agito, chama a galera. E é isso que a gente faz, a gente leva a música pra galera, pra galera vir e aproveitar que hoje a casa tá cheia, o pessoal abraçou a ideia, vem curtir aí o show do Diego com várias participações, inclusive do Cezinha que já falou com vocês aqui. E é isso, o nosso intuito é chegar aqui e fazer um show bacana pra galera e passar um pouquinho de alegria pra esse pessoal bacana que vem aí nesse friozinho, né, sai de casa nesse friozinho gostoso, pra vir aqui e curtir com a gente. Mais ou menos isso. Agitar a galera pra espantar o frio, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. O que a gente traz é, temos aí a Quinta Neja, a quinta aqui no Favorito, e viemos pra modificar isso um pouquinho, trazer uma pitada de uma música eletrônica, de um funk, de alguma coisa diferente do sertanejo, que é o que a galera também gosta. Outra dupla que agitou a galera aqui nessa quinta-feira também foi Alain e Adriano, junto com Diego Barro, Cezinha e DJ Gugu. Alain e Adriano, como é pra vocês, falar com o Alain, como é pra vocês participar desse evento, ver essa casa cheia, nessa quinta-feira fria aqui em Obá, agitando a galera. Cara, primeiramente, agradecer a presença de todos. Muito bom, muito bom tocar um público cheio, assim, casa lotada. Diego Barro, nosso amigasso, parceiraço nosso aí. Tamo junto, fechando com ele toda vez agora, hein. Pô, pra mim é um prazer, cara, tá aqui, rodear só gente boa, gente bonita, pessoal super humilde, entendeu? Agradecer ao Diego Barro, favorito, é muita gente. Vou lembrar agora, não vou lembrar. Agradecer de coração, agradecer a Deus por estar aqui. Esse pessoal que é gente boa, você pode ver que não dá briga, não tem nada, pessoal super humilde, entendeu? Tô de boca pro pessoal, tô curtinho, tô de boa. Alain, aí não tem jeito melhor de espantar o frio do que vir aqui pro favorito, agitar na noite, né? Com certeza. Dançar, eu não tô bebendo hoje, infelizmente, mas beber uma cachaça, dançar aí, curtir a música, é bom demais. Tem coisa melhor, não? E além disso tudo, poder cantar pros amigos, né, Adriano? É, dá uma palhinha, a gente não é muito bom, mas tenta. Também tenta ganhar um pouco do espaço, além do Adriano, a gente tá sempre, geralmente faz música ao vivo, os básicos de Ubar, região também, também tenta ganhar a vida aí com o violãozinho. Tem agora aqui ao meu lado a pianista, Tainá Rufato, que na banda do Diego Barros, ela toca teclado. Tainá, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de saber, assim, como é pra você ser a única mulher da banda, participar desse evento, casa cheia, nessa quinta-feira fria aqui na cidade de Ubar? Pra mim é muito bom, tô muito feliz de fazer parte, ser a única mulher da banda no mundo em nada. Os meninos são muito engraçados, a gente brinca muito, e muito bom. E você tá sempre tocando com os meninos, como que é esse projeto de vocês? É, a banda, acho que a gente tá no nosso quarto show, mas sempre a mesma turma, e sempre toco com os meninos em outras bandas também, mas a gente tá bem sincronizados, essa banda do Diego tá bem sincronizada. E é sempre essa animação, ou é por causa do frio também, mas ou você sempre agita uma galera assim? Sempre, hoje em especial tem o DJ Gugu, mas sempre, sempre dá a casa cheia, sempre todo mundo dança, todo mundo vem prestigiar a gente, e curte bastante. Ai, que saudade do caramba que eu tô, o coração não me entendeu que acabou, ai, que saudade do caramba que eu tô, desliga logo, eu tiro mais fácil, eu vou morrer de amor. Alô, que saudade do caramba! Alô, no copo, o cotovelo, no copelão, e a gente tá no ar, vai pro seu João, até ter medo, eu sei que você... Venha conhecer a Fred Embalagens! Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes! Vendemos no atacado e no varejo, as melhores marcas do mercado, com entrega grátis, nas compras acima de cem reais! Estacionamento Fácil, em frente a Fiat, Avenida Beira Rio, mil setecentos e cinquenta e um fone, três cinco três um quarenta e cinco vinte e sete. Um bom sorriso faz parte da nossa vida! E na CTB você encontra profissionais qualificados que lhe oferecem os mais avançados tratamentos odontológicos, com uma estrutura moderna e um atendimento de qualidade. Venha e faça-nos uma visita! CTB, Clínica de Tratamento Bucomaxilofacial, Serviço Odontológico Integrado, Atendimento de nove às dezoito horas, Rua Monsenhor Paiva Campos, número 14, no centro, Fones 3541 0585, WhatsApp 98899 2105. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade! A TV Uai e apareça de verdade!